O salve bem esse vagueiro que voltou o Brasil inteiro correndo do gato Eu posso até ter ganhado dinheiro virado valenteiro, mas eu sou do mar Eu gosto do cuscuz com leite, com a água do pó e do peito Beijo essas mãos caleinhadas E nada, amigo O meu português todo errado, não sei se incomoda o rito de eu falar Vem, vende, se vem, com a onda é pra...